Salve, salve turminha, Tatu aqui, trazendo hoje um compiladozinho para vocês aí da localização de alguns puzzlezinhos, alguns baús e alguns hidróculos aí que estão no centro da cidade e são difíceis de acesso, vou mostrar para vocês aqui um jeitinho rápido e prático de conseguir pegar eles e mais alguns segredinhos da nossa cidade de Fontaine aí, vou deixar o vídeo rolar, não vou ficar falando muito dessa vez, mas quem está gostando aí do conteúdo, deixa um likezinho para a gente, se inscreve no canal, dá uma forcinha para a gente aí para dar uma incentivada a gente continuar. Primeiro vamos pegar um hidróculo que tem ali em cima, vamos seguir esse caminho que estou fazendo, é só ir seguindo aí a localização no mapa que eu deixei para vocês e fazendo praticamente a mesma coisa que eu estou fazendo, não precisa seguir ao pé da letra, mas estou deixando a solução de alguns puzzles aí e espero que vocês gostem do vídeo, até mais galera, fui! G1 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?